E no cabarrês que você tá aberto! Uuuuh Uuuuh Não notes você tem no焦rrr Não pontudou E merdas de espíritas Almagraria可愛as Se liga, respeite de onde venho e aprenda a se calar Tenho uma alma como você, peço pra você Se liga, cheia-me calar quando não tenho Me deixe ou tenho raiva de você, peço pra você Se liga, cheia-me calar quando não tenho o que falar Tenho uma alma como você, peço pra você Se liga, cheia-me calar quando não tenho Tenho, 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 tenho Quem quiser me segue, quem quiser me segue, quem quiser Chega-me, 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 chega-me Chega daqui, chega de lá, chega daqui, chega de lá Chega daqui, chega de lá, chega daqui, chega de lá Trax, essa continua non-stop Sur o site e os redes sociais Uuuuuh, uuuuh, uuuuh